O nosso povo foi quase extinto por conta dos brancos que chegaram aqui na terra indígena. Eles chegaram e habitaram. A gente foi quase extinto, porque foi perdendo a cultura, a gente não podia cantar, não podia falar em nossas línguas, não podia brincar, fazer os nossos festivais. Eu me lembro que em 92, nós éramos 283 indivíduos. Toda a população de Avanauá. Hoje nós estamos chegando a quase 1.200 pessoas. A gente trouxe de volta nossos artesanatos, nossos cantos, nossas rezas, nossas medicinas, nossas plantas medicinais. Isso aqui tudo que vocês conseguem alcançar são terras ancestrais nossas, que a gente está há muito tempo. Depois de algum tempo, o homem branco foi chegando e foi impondo barreiras, limites e delimitou o nosso território. Mas só que também a gente não está mais leigo. A gente também está conectado com o mundo de fora. hoje estou aqui, mas tenho acesso à internet, posso conseguir me comunicar com qualquer pessoa em lugar desse mundo. Estão também trabalhando para saber usar essas ferramentas que fortaleçam o que a gente já faz há tanto tempo. A gente se sente bem e feliz, honrado de servir nosso mundo cultural e espiritual. Quem hoje canta, toca, conhece nossa história, é o mais importante da nossa história. A gente criou um novo direcionamento de autoestima à nossa família. Música